E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago e vocês estão na Megazerogamer, canal focado em gameplays. E é o seguinte galera, estamos com construção em casa, então até terminar, alguns vídeos sairão com esse formato sem câmera e voz. Esperamos a compreensão de todos e que continuem dando aquela força para ajudar o canal. Então já deixe aí seu joinha, se inscreva se não for inscrito, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Não esquecendo também de comentar aí embaixo se estão gostando do vídeo e novas sagas para trazer para o canal. E é isso galera, bora para o vídeo. Bom, vamos andando. Sem essa ponte são quatro dias a pé até o palácio. Quê? Ainda vai me levar de volta? Dei minha palavra, não dei? Bom, deu, mas espero que entenda que não vai mudar nada. Eu vou construir Puscutopia quando voltar. Bem, quatro dias é tempo demais, quem sabe? Pode me dar a ideia. Aham, quatro dias. Quais são as chances de você me carregar? Pequenas. Estas montanhas são perigosíssimas. Não se afaste de mim. Claro. Bonito trabalho, gorducho. Ponto de controle. Cuidado com os escorpiões. Se aparecer algum ataque, tu vai. É, eu sei cuidar de mim. É, eu sei cuidar de mim. Meus vizinhos construíram umas máquinas para ajudar lhamas a atravessar o barranco. São controladas por estas estátuas. Vocês, seus caipiras burros, construíram isso? E ainda por cima funciona? Infelizmente, essa não aguenta o meu peso. Que pena. Adeus, caipira. Vamos dar uma olhada. Opa! Dá licença! Opa! Dá licença! Ponto de controle. Ponto de controle. Sai pra lá! Opa! 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Boa noite. 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 Vamos dar uma olhada. Vamos lá. 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 Oh, tome este ídolo vermelho. É, eu sou um gênio. E esse foi o vídeo galera, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar aquela força para o canal, deixando seu joinha aí. Se inscreva se não for inscrito. Ative o sininho para sempre receber a notificação dos nossos vídeos. Comenta aí se estão gostando e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir.